...dos pais. E pra homenagear a data, nós vamos conhecer duas histórias que mostram o que o amor e a dedicação de um pai são capazes de fazer por um filho. Eu estou recebendo Francisco Brito, pai da Poliana, e Alexandro Faleiros, pai do Felipe. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo bem. Meninos, só pra me organizar, quem é Francisco e quem é Alexandre? Sou eu, Francisco. Francisco e Alexandre. Eu vou começar com o Francisco. Eu gostaria que você me contasse um pouquinho da sua história, né? Todas as dificuldades que você passou. Bom, minha história começou em 2004. Em 2004? Isso. Quando a Poliana nasceu, depois de dois meses, descobrimos a vista dela, não focava. Aí passou no pediário, o pediário já encaminhou pro oftalmo. E dali pra frente nós já descobrimos a deficiência dela. Pegamos alguns laudos pra ter certeza, não de um só. Irreversível. Pode ser que no futuro tenha alguma cirurgia de células tronco, mas no momento não tem nada pra ela. Aí nós... Tiveram que se adaptar a essa nova realidade. E fomos enfrentar a realidade dela, junto com nós. Eu e minha esposa. Abdicamos de alguma coisa, de algumas coisas que nós trabalhávamos. Tinha um comércio, fechamos, né? Paramos, fomos trabalhar na nossa casa, pra estar mais próximo dela, pra auxiliar mais. O que você faz hoje, Francisco? Nós trabalhamos com gesso. Com gesso? Isso. Aí você consegue fazer esse trabalho mais em casa? Trabalho, né? É... Diminuiu um pouco o conceito de nós trabalhar, mas graças a Deus o trabalho é normal. E como que era no início, assim, a dificuldade de sair com ela? Ela tinha algum receio, medo de barulho? Ela tinha muito medo de barulho, pisar. Foi aí que nós colocamos, indicaram pra colocar no balé. Nós colocamos na companhia Fernanda Bianchini, balé pra cegos. Tá, entendi. E com pouco tempo também procuramos braile, pra ela fazer braile, com três anos, pra quatro. Não tinha os astros. Você tá aprendendo? Eu aprendi o braile sem ir na escola, sem fazer curso, sem nada. Eu aprendi tanto fazer selinhas, fazer as letras pra ela. Aprendi a ler e escrever o braile. Aí colocou ela no Laramara, pra cegos também, né? E foi um divisor de águas pra nós, né? A Poliana depois começou a fazer o braile. E o balé abriu. Ela não tem medo de dançar, ela chuta a bola, ela vai muito bem numa escola regular. É isso que eu ia perguntar pra você. Se teve algum período de adaptação mais difícil pra ela ou não ela conseguiu se adaptar rápido, tanto na escola e também na escola de dança? Ela leva a vida, restrições a gente falar, tem? Pode ter alguma, mas é praticamente de uma criança vidente ali, que a gente fala vidente, a criança que vê, né? Mas ela, o que eu tava comentando, ela chuta a bola, ela faz educação física, ela sai muito bem com os coleguinhas da escola, então ela tira tranquilo. Mas eu tenho uma curiosidade, eu queria saber, Francisco, o que você sentiu quando o médico deu o diagnóstico pra você? O que passou pela sua cabeça? Foi um momento, assim, de surpresa. Pra nós foi uma surpresa. Geralmente o pai espera o filho maravilhoso, né? Não que não seja. Mas é uma coisa que veio... Você diz, né? Com a saúde completa. Isso. Apareceu essa situação, nós ficamos uns dias assim e nós somos, eu e minha esposa, nós não dependemos. Fala, olha, eu vou em tal lugar, vou deixar com fulano, vou deixar com beltrano, não. Se a gente vai numa igreja, ela vai junto. Se a gente vai no mercado, ela vai junto. Se vai na feira, ela vai junto. Todo lugar ela tá com nós, né? Nós somos presentes na vida dela 24 horas. Ah, mas é que gostoso ficar perto da filha. Ela retribui muito pra nós, né? Pelo que você tá me falando, ela te ensina muito, não ensina? Muito, muito. Nós aprendemos a... Olha, até entrar no elevador, que nós vimos os sinalzinhos de braile, se não tiver som pra eles, não serve. Porque tem que ter o som também. No elevador ele não tem. Aliás, a maioria, né? Ela não usa ainda mais. Quando atingir a maioridade, vai entrar no elevador, se apertar lá, vou parar no décimo. Mas se não tiver o som, para no sério, não desce, né? Mas pra nós, o aprendizado, estamos sempre aprendendo com ela. Ai, que demais. Nossa, que dedicação linda. Ela mudou muito a vida da gente, assim, tipo, até uma determinada idade, dali pra frente, é outra coisa. Você disse que hoje é melhor? Ah, muito. Né? Muito, muito, muito. Ah, eu também, também concordo, concordo. Do jeito que ele fala com um sorriso desse, nem tem como dizer que não, né? Deixa eu falar com o Alexandro. O Alexandro também tem uma história muito bonita pra contar pra gente, não é, Alexandro? É... Eu tô vendo vocês conversarem, esse bate-papo tão gostoso e tá passando flashback aqui. Eu tô revivendo certos momentos e... E vendo o quão lindo é, tá relembrando essa força que esses nossos filhos têm, né? Eu sou um pouquinho antiquado no sentido de dia dos pais, eu ainda lembro quando meu pai falava pra mim que não existe dia dos pais, dia das mães e dia dos pais não deveria existir. Todos os dias são deles. Ah, eu concordo com ele. Porque é uma coisa... Pai e mãe são coisas que... É fundamental, né? Você não substitui, né? E às vezes você tem um pai que faz o papel de pai e mãe, uma mãe que faz o papel de mãe e pai, né? Mas eles são essenciais na nossa vida. O Felipe, quando nasceu e vocês descobriram, como que foi? Qual é o problema que ele nasceu? O Felipe, ele nasceu... É... Com seis meses e meio, né? Nasceu prematuro. E já nasceu um herói. Nasceu com 900 gramas, já... Lutando contra a vida e... Assim, nos pegou de uma forma no contrapé porque a gente não esperava. A gestação estava correndo tudo bem, de uma hora pra outra. Acho que como foi antes, faltou essa oxigenação? E de repente, ele veio, faltou oxigenação, ele ficou acometido de uma lesão chamada, denominada leucomalácia peraventricular, que causa paralisia cerebral, né? E numa escala de 1 a 5, que eles graduam os PCs, né? As pessoas com paralisia, o Felipe está num grau 4 pra 5. Então, o cognitivo que ele conseguiu preservar, a inteligência dele, é uma coisa meio que na medicina inexplicável. Como o Felipe, apesar do grau elevado de PC que ele tem, né? Nessa escala, ele conseguiu estar com o intelecto totalmente preservado. O Felipe hoje é uma criança que age e interage como qualquer outra, tá na escola normal. Ele faz tudo o que uma outra criança faz, obviamente, dentro das limitações dele, né? Quais são as limitações dele? Praticamente todas. Uma pessoa que depende de uma terceira pessoa pra tudo, né? Ele só não depende pra viver, ele só não depende pra vencer, pra mostrar essa força que ele está mostrando com a Poliana, mostra pro Francisco, pra família todos os dias. O Felipe mostra pra gente e está conseguindo mostrar pra outras pessoas também. E mesmo numa cadeira de roda, dá pra se superar. Claro, e essas imagens que nós estamos vendo, é você jogando futebol com ele, você criou uma bota especial. É, eu não posso falar que eu criei, eu tenho que falar o que eu sempre digo, foi dada por Deus de presente. Isso foi um sonho, foi um sonho, eu acordei, fiz o desenho. Eu acho que desde o primeiro modelo que foi feito, eu já percebi que não era uma bota pro Felipe, era uma bota pra mais do que o Felipe, né? No começo começou como uma brincadeira entre a gente, mas ela era... O próprio Felipe mostrou que essa brincadeira não tinha limites, porque ela precisava evoluir. E foi evoluindo e chegou a esse ponto que a gente está hoje, está podendo ajudar outras famílias, a gente está podendo divulgar a nossa realidade, a realidade que o Francisco vivencia, e outras tantas famílias, a gente tem um dia a dia muito sofrido, um dia a dia muito complicado. Por mais condições que a gente tenha de estar mantendo a família, de proporcionar os melhores tratamentos, nós vivenciamos ainda a disclusão, de abnegação por parte da sociedade, das questões políticas mesmo, da estrutura governamental, nós estamos marginalizados ainda. Então é uma luta constante, né Francisco? O que a gente vem batalhando, a gente vem tendo que se reinventar todo momento. São duas dificuldades que vêm, né? São, são. Você tem que enfrentar, de ver seu filho numa situação dessa e ainda mais a administração que a gente tem no país. Com certeza. Com a falta de acessibilidade e tudo mais, que a gente sabe que é falha, isso é mesmo. E a gente acaba, os nossos filhos, o Felipe, a Poliana, ele acaba nos ensinando, eu tenho certeza que o Francisco comunga dessa ideia comigo, de que ser pai é isso, você começar a não se preocupar apenas com o seu filho, mas com o próximo também. Eu acho que meu pai tentou me ensinar isso lá atrás e eu não aprendi. porque meu pai foi sempre assim, meu pai e minha mãe, eles sempre tiveram uma conduta muito assim, né? E eu demorei muito pra entender. Acho que somente depois da vinda do Felipe, depois desse processo todo que a gente começou a vivenciar, eu consegui dar valor real ao meu pai. É uma coisa muito engraçada isso, né? Depois de tanto tempo, hoje com 38 anos, que eu olho e falo, poxa, o importante foi o meu pai e minha mãe e eu não dei esse devido valor, né? E eu acho que é uma falha muito grande que nós temos na nossa cultura, né? Que caminha pra essa questão política, essa questão de educação, né? Eu costumo ver, hoje, observando as crianças que estudam com o Felipe, né? No colégio que ele estuda. Eu estava comentando em off com o Francisco que as dificuldades que a gente tem, a nível educacional, principalmente, mas uma coisa positiva, pelo menos, que eu consigo visualizar é que as crianças que vivenciam o mundo do Felipe na escola dele, que é uma escola normal, particular, mas uma escola de ensino normal, eles têm mais três alunos excepcionais também e o que esses alunos e o Felipe estão fazendo na escola é uma coisa magnífica. ali existe uma real inclusão, ali existe uma redescoberta de como se aprender, de como se ensinar. E aquelas crianças, as demais, talvez, quase 150 crianças que estão ali, vão começar a ver um mundo diferente. O Felipe chega na escola, a gente tira ele do carro, põe na cadeira de roda o amiguinho dele que já está pegando na cadeira de roda na porta da escola e levando para a sala de roda. São os amigos dele que levam ele no banheiro, são os amigos dele que dão o lanche para ele, são os amigos dele que ajudam ele a segurar um lápis que ele não consegue. Então essas crianças que estão fazendo isso, estão vivendo esse processo, com certeza elas vão olhar de uma forma diferente essa questão de crianças excepcionais, de pessoas excepcionais. Elas vão conseguir entender o contexto de vida diferente. Uma coisa que de repente Francisco não teve na formação dele, eu não tive na minha. E isso é uma coisa muito bonita, uma coisa muito importante e deveria acontecer com mais frequência e acaba não acontecendo. Então eu acho que até dentro desse contexto de pai que a gente está tentando discutir aqui hoje, a gente não pode se calar, a gente tem que tentar mostrar para a sociedade que ser pai não é apenas estar presente dentro do lar, não é apenas trabalhar e produzir para se abastecer a casa com alimentos, dar o devido aporte financeiro para a residência. Ser pai você tem que ser além, você tem que realmente começar a buscar o que a vida pode ter de melhor, não só para você, mas para o seu filho, para o amigo do seu filho, para o seu vizinho, para o Francisco que eu acabei de conhecer. Pelo que você falou, essa preocupação ela se estende, você deixa o egoísmo de lado. Até você falou em aprender novas coisas, em se adequar ao Francisco, você falou que teve que aprender braile. Foi difícil? Como que foi isso? Não, não foi. O sorobanto é um pouco mais difícil, mas o braile não. A gente está sempre se superando, nós temos que se superar, em geral, aparecendo situações, você tem que se superar. A vida da gente, todo dia, você começa um dia, às vezes você termina o dia, já com alguma coisa nova, você vai se superando, cria alguma coisa, tá, a gente cria alguma coisa, não usa mais, no caso da poliana, você não vai usar mais não, doa para um outro que tem necessidade, não consegue, não tem como, o pai não conseguiu fazer, passa para alguém não descartar ou guardar. Tudo que é dela, assim, do estudo dela, a gente vai passando para frente. É uma máquina de braile, se você comprou uma mais moderna, então doa aquela. Foi difícil para você adquirir a máquina? Foi, foi. Foi porque no começo, um falou, ó, a máquina de braile tal, essa marca é tal, aquela marca é tal, uma é dura, outra é mole, outra... Então nós compramos uma que a associação, a Lara Amara, falou para nós, olha, compra essa máquina que para ela vai ser bom. Nós compramos, tanto é uma máquina boa, nós estamos quatro anos já praticamente com a máquina e nunca deu um problema para ela. Ela tem cuidado também, claro, mas o custo, tudo que se aparece para eles é elevado, não tem... eu não sei nem expressar a palavra certa, acho que é um incentivo do governo para as empresas que criam esse tipo de coisa, né? Para baixar o custo um pouco, mas nós vamos lutando e temos que lutar, todo dia é uma luta diária. Até conseguir, né? Vai conseguir, se Deus... Um pouco, né? Que já são tantas dificuldades. Agora, em relação à bota, teve até uma ONG que apoiou, não foi isso? É, na verdade a gente criou uma associação, né? Aí que está o detalhe, Marisa, você vê como que é engraçado. Eu vendo você conversar com o Francisco, me volta, é recorrente, é recorrente essa necessidade que a gente tem às vezes de falar, de se expressar, porque a gente não tem espaço para isso. Nós que vivenciamos a questão da excepcionalidade, a gente acaba não tendo espaço para poder expressar o que é preciso, né? E isso está muito relacionado a ser pai, porque você ser pai ou ser mãe de uma pessoa excepcional, e não só como criança, né? Eu vivencio isso hoje também com meus avós, eu vejo os meus pais tratando as minhas avós com um áudio Alzheimer, eles voltaram a ser criança. Pior que volta mesmo. E volta. Então... Olha aqui como que é a bota. Olha, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui. Eu até vou, eu vou passar depois já já o contato de vocês. Só antes da gente finalizar, como que, de repente, alguém que esteja assistindo, se interessa, e como que consegue adquirir uma bota dela? Bom, essa bota, ela está sendo produzida em Belo Horizonte, por enquanto, né? E a gente canalizou a produção dela em um lugar apenas para poder ter controle sobre a qualidade, né? E que as crianças que venham a fazer uso dela, façam de forma correta para poder fazer uso da bota. Tem que se ter um laudo médico, tem que se ter uma aprovação médica, para que a criança não venha a sofrer um trauma maior, né? E ela pode ser adquirida através do contato direto com a nossa associação, que é a Associação Nacional de Pais e Filhos Especiais, Felipe Michino Faleiros. E assim que a pessoa entra em contato com a gente, a gente indica a pessoa para a fábrica, uma empresa chamada Talas Marília, de Belo Horizonte, que confecciona a bota. É uma bota feita sob medida, ela não tem como ser de outra forma, principalmente pelo pé da criança que vai estar utilizando, ele tem que ser a medida exata, a medida extra que tem que ser tirada pelo fisioterapeuta ou pelo ortopedista. Não, e até aproveitando o que você está falando, Alexandre, eu posso passar o telefone de serviço? Sim, sim, com certeza. É 31-3332-1726. 31-3326-1726. E o Francisco, a gente tem que agradecer a Lara Mara, né? Que é a Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual. Já fiz uma matéria, eles são incríveis. É fantástico. Obrigada pela participação. Eu que agradeço, imagina. Parabéns. Obrigado. Pelo que vocês são. Feliz Dia dos Pais. Eu estou, assim, eu me sinto orgulhosa e honrada de ter entrevistado pessoas como vocês que passaram por todas essas dificuldades. Obrigada. Obrigada. Me dá um beijo, Francisco. Parabéns. Um beijo para a Poliana. Obrigada. E um beijo para o Felipe também. E para as esposas, né? Também. Um beijo para o Felipe também. Um beijo para o Felipe também. Um beijo para o Felipe também. Obrigado.